Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando para trazer mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar falando aqui a respeito do evento Irmandade das Sombras, Irmandade Sombrias, uma coisa assim Então vamos entrar aqui no Free Fire para você estar pegando essa skin feminina aqui totalmente na faixa Além de uma skin muito irada da P90, beleza? Vamos entrar aqui então no nosso joguinho para a gente estar dando uma olhada aí e estar explicando para vocês Já vai deixando aquele likezão E aqui, galera, no evento Irmandade das Sombras, eu vou estar explicando ele agora É básico, mano, ele vai de hoje, do dia 4 até o dia 20, mano Então você tem aí praticamente 16 dias para estar completando ele para a gente estar conseguindo pegar essa skin aqui Que o conjunto Irmandade Sombria, tá? Você vai estar coletando os tokens Irmandade, os tokens Moeda da Irmandade Prata O que ele está especificado que é prata é porque vai ter uns outros tokens, tá? Que vai chegar, deve chegar aí em outro evento ou até mesmo durante esse evento Beleza, então vamos entrar aqui para a gente estar por dentro de como é que funciona o evento Você clica ali, você entrando nele, a primeira que você tem que fazer é clicar e segurar aqui na digital Através do emulador ou do celular, se você pressionar aqui por alguns segundinhos e pronto, entramos Cada vez que você entrar, você vai estar ganhando dois tokens Moeda da Irmandade Prata E entrando aqui no evento, galera, esse token que você vai coletar tanto com peça de login Que todo dia você entrando, você vai estar coletando através do Patrulha Diária, né? Que entrou, você já coleta Você também vai estar coletando os tokens também através aqui da Patrulha Diária Que não é um módulo, tá? É aqui quando você entra aqui, você sabe como é que coleta eles, né? Você vai coletar no Battle Royale, que é na partida normal Onde você caindo, você vai encontrar espalhado pelo mapa do Battle Royale No Contra Squad, no Contra Squad, galera, eu acredito que seja depois das partidas, tá? No Patrulha, esse Patrulha é esse evento aqui, ó Patrulha Diária, tá? Onde você fazendo as missões, como eu já fiz aqui uma partida Então eu já posso coletar aqui mais um É, causar mil de dano, você já coleta mais outro E tem várias missões aqui No total de cinco tokens por dia, através aqui do evento da Patrulha, certo? E também, né? Também tem aqui o login diário Que é esse aqui, quando você entra, já ganha dois tokens, tá? E também no modo Gladiadores FF Que provavelmente também deve ser depois aí, no final da partida, ok? Com esse token, galera, você vai estar podendo dar dano nesse personagem aqui Que é o primeiro Aqui são todos os personagens que tem, né? Onde o primeiro é o grifo E depois vem mais dois, quatro, mais seis personagens Pra gente estar chegando até o grande prêmio Que é a skin que eu já vou estar mostrando pra vocês Com esse token, galera, você vai estar dando dano nos personagens que tem aqui O primeiro, que é o grifo Que é esse que tá aqui Jogando duas vezes comigo Você vai aumentar essa taxa de sucesso, tá? Eu já joguei uma vez Então eu ainda não aumentei Por enquanto eu tô só com 30% Se você jogar mais uma vez Vai ir pra 60% o dano aqui no grifo, beleza? Os outros personagens Também vai ter as suas missões pra você fazer E tá ganhando aí mais dano, né? Dando mais dano Nesse primeiro aqui A recompensa vai ser essa premiação que tá aqui Já vou explicar dos outros também Ok Então, você fazendo isso aqui Vou voltar aqui Então, selecionando aqui o tipo de dano Você pode escolher três danos aqui, tá? Só que aí vai ser mais fraco Que é um dano mais fraquinho, digamos assim E aqui é o de cinco Onde aumentou já a taxa aqui de 45 Então, se eu tenho 45 Joguei duas partidas com o amigo Eu já vou ficar com 70% galera Então, aí depois que você pegou os tokens Só você vir aqui, ó Apertar o botão do meio E existe uma chance de 45% de sucesso Vocês devem usar as cinco moedas da Irmandade Pra finalizar o alvo? Sim Vou tentar Só que não quer dizer que você vai dar uns 45 Tá vendo? Nada de verdade, né? Então, eu só dei 5% de dano nele, cara Então, olha lá Agora eu tô com 50% de taxa de sucesso Então, eu aumentei a minha taxa de sucesso Até chegar em 100 Quando eu chegar em 100 Que eu der um golpe nele Já elimino ele E pego minha recompensa, beleza? E quando você eliminar esse personagem aqui Que é o grifo primeiro Você vai tá ganhando a recompensa Neste primeiro aqui A gente vai tá ganhando o avatar Irmandade das sombras Depois vamos tá ganhando também Pacote, mercadoria aleatória Que pode vir aí scanner Mapa do tesouro Airdrop, tá? Isso aqui é o que vai vir também E 200 fragmentos universais Pra você tá upando aí O outro personagem Que a gente ganhou Fazendo aquelas outras missões O outro Se você ganhou já ele E não tem fragmentos pra upar ele Então, só fazer essas missões Que você vai tá ganhando Isso aqui é a premiação do primeiro alvo No segundo alvo A gente vai ter a premiação Do banner e irmandade das sombras Um cartão de experiência Com mais 100% de pontos Que você vai tá ganhando em XP em dobro E é claro, né mano Não podia faltar Comidinha de pet No terceiro A gente vai ter aqui Uma música Que é a Irmandade das sombras Música oficial Do Irmandade das sombras No lobby Você vai poder Pôr a música lá no lobby Eu já fiz um vídeo Mostrando como você utiliza As músicas de lobby Vai ter também Cartão Toque de recompensa E mais Toque universal Beleza? No quarto A gente vai tá pegando Dois cartões Da incubadora Além também De cartão Apoa do tesouro E 500 Fragmentos universais Isso aqui no quarto No quinto Que é esse aqui Do canto A gente vai tá pegando Um cartão Da oficina de criação Vai tá pegando Um ticket Arma royale Sem tempo Isso aqui é permanente Você pode deixar Na sua conta lá Até chegar Um arma royale Que você queira Beleza? E também Fragmentos universais E já que no sexto No penúltimo A gente vai tá pegando Aí a skin feminina Conjunto Irmandades Sombrias Irmandades sombrias Que é essa skin Aqui bacana Pena que a feminina A masculina Provavelmente Vai vir em algum evento Daqueles que Começa com 9 29 E 59 Até o infinito Como diriam os caras Vai tá chegando Provavelmente a masculina Naqueles eventos Lá de royale E aí a feminina A masculina Vai chegar lá A feminina Já está aqui Neste evento Aqui Onde você Eliminando aqui O sexto Você vai tá ganhando Ela E também Um ticket Da incubadora Permanente Sem tempo E 500 Fragmentos universais E o último Que é o último Aqui de cima Tem uma recompensa Aqui Que é um baú Onde a gente Clica aqui E vê a prévia Que vai ser o que? Ticket diamante Tá? Válido Com data de validade Até o dia 31 Do mês E 500 Fragmentos universais Sem comida De pet E dois tickets De ouro Beleza? Essa aqui É a premiação Que a gente vai estar pegando Aqui na lista De alvos Aqui do evento Irmandade Sombria Tá? E aqui A recompensa De login Que é a P90 Que eu falei No início Do vídeo Que vai estar chegando Também Que é essa P90 Que é essa P90 Que irmandade Das sombras Ela é bem simples Não tem animação Quando eu Fiquei sabendo Dessa skin Aqui Eu achei Que era aquela Que aparece Lá no início Com a mulher segurando Mas não Essa aqui Não tem efeito Para você Muito da hora E isso é legal Então comenta aí embaixo Deixa seu salve Pede seu salve Que eu vou estar mandando aqui Vamos estar mandando aí O salve Para o Gabudo Hs Mano Que comentou No último vídeo Pedindo salve Eu primeiro Sempre está de olho Aqui Tá? Então o Gabudo Valeu Mandar um salve Também para o Farley Free Fire Silva E também Para o Eric Paixão GTA RP O brabo Para o José Lara Luan E é claro Que o meu parceiraço O Gemado TV Que também Está trazendo Novidades Do mundo Do Free Fire Belezinha? Então é isso Galerinha Aqui é uma ponte Se despedindo Se tiver qualquer dúvida Deixa aí Nos comentários Não esquece De deixar seu like Se inscrever No canal Se não for inscrito Para estar acompanhando As notícias Aqui do mundo Do Free Fire E também Compartilhe o vídeo Então vou ficando por aqui Eu sou uma ponte Fiquei todos com Deus E eu fui Valeu